Se você é da minha família, não assiste isso Oi, eu esqueci de gravar hoje, mas olha a Julie falando em inglês Eu vou no Outlet agora, a gente já tomou café, já almoçou e eu não gravei nada disso porque eu esqueci Mas a gente vai sair, é isso Eu vou no Outlet agora, eu vou no Outlet agora, eu vou no Outlet, eu vou no Outlet Eu vou no Outlet, eu vou no Outlet De uma forma inadequada, tava aparecendo uma mecha do cabelo dela E aí ela foi mostrando alguns policiais que começaram a bater nela E aí eles espancaram ela, foi mudando pro hospital Sendo que depois passou algum tempo, ela já tava melhorando E depois ela foi a óbito por parada cardíaca Sendo que ela foi encontrada com mais anatomas do que ela tinha antes Então ela foi assassinada lá dentro Mas não quiseram falar isso, mas quando viram o corpo dela, perceberam que ela foi assassinada E aí essa notícia viralizou e o rosto dela começou a ser símbolo de força das mulheres lá no Irã Sendo que aí depois outras pessoas que começaram a se revoltar foram mortos e torturados Por causa de estarem indo contra o governo E aí o governo agora tá metendo pau Inclusive hoje, faz um ano que essa mulher morreu e o pai dela foi morto Ah, por isso tá tendo aquele negócio... Porque preço com homenagens a ela Entendi Não vou pagar o que é preso Chegamos aqui no Outlet, na verdade mais ou menos, né? Tamo indo andar, tentar um avião lá Eu botei um vídeo aí mostrando o aeroporto do lado do Outlet Esse Outlet é muito longe A gente teve que cruzar a ponte, né? Viver pra Vancouver, que a gente tava lá em North Vancouver E aí a gente foi, ainda mais um montão A gente ficou uma hora até chegar aqui E a gente vai ficar só uma hora e quarenta e cinco aqui Que é às três e quarenta e cinco, são duas horas Às três e quarenta e cinco a gente tem que voltar pra cá A gente passou na van, não tem nada de interessante lá Vem na Nike e também... Também não tem nada de interessante aqui Só que... Meu cabelo tá bem muito arrumado, né? É, agora a gente vai... Não recomendo... Não sei se você queira vídeo pra conhecer Ah, eu também não recomendo Eu acho que foi que a gente tem Eu quero ir embora já, falta mais de uma hora pra gente ir embora Eu falei que era pouco tempo Como a gente tá meio à toa aqui Tá calor, tá tipo muito, muito calor A gente vai tomar sorvete Num negócio chamado Soft Peaks Ice Cream E eu acho que é aqui dentro do Outlet Mas eu não tenho certeza não Eu espero que seja Aqui tem que... Eu pedi um de Blueberry Uns Blueberries Ele parece um Frozen Yogurt E a Valen tá pedindo dela agora Considerações Você pode tirar uma foto? Ah, pode Do outro lado assim, dá Porque eu quero ver no cheese Considerações A colher é de madeira Eu não consigo comer nada com colher de madeira Mas assim, eu vou me esforçar, né? Eu odeio a textura Mas o negócio é bom Tipo, essa parte aqui tem gosto só de leite E aí se dá uma misturadinha com a calda Fica bem Blueberryzinho Depois de passar um tempão lá Olha, de novo assim, meu bonete Depois de passar um tempão lá na serveteria Que a gente tem nada pra fazer A gente vai voltar pro ônibus agora Que tem um negocinho que falta água Ninguém sabe como tá a mente do palhado Dá vontade de pular ali em cima Porque tá muito calor Mas aí a gente decidiu Que a gente vai na Winners hoje Porque a gente queria ir pra alguma loja de apartamento Uma loja que tem coisa barata E aí a gente vai na Winners Tipo, a gente vai voltar pra escola Vai jantar 5 e meia Ou hoje é às 6 o jantar? 5 e meia, eu acho Não sei se é 5 e meia ou às 6, mas enfim Eu achava que o jantar agora não mudava Eu acho que muda, mas A gente veio E aí depois do jantar a gente vai pra Winners Que é tipo, logo depois de pegar o C-Bus Pra Vancouver E aí a gente vai Voltar pra escola Que eles vão passar a Barbie O Live Action, né? Não é Live Action, é um filme Tá mandando o ônibus de volta E é isso Gente, o fã O fã O moço que bota música aqui Que fica lá na West Office Ele é muito fã de Taylor Swift E aí toda vez, tipo, na janta Ou sei lá Durante o dia todo Porque eu tô com Taylor Swift na cafeteria Olha, vocês tão vendo? Já tô com Eu lhe vi Rodrigo também algumas vezes Aí sim é bom Hoje a janta é tipo um Coke Aqui embaixo tem arroz E aí E aí tem fogo minha Eu peguei batata E esse ovo aqui A caminha do C-Bus A gente vai pra Winners A gente vai pra Winners A gente vai pra tomar remédinho E aí eu fui lá no Starbucks E fiz um tap water Agora tem um copinho Ganhei um de graça Só que tipo assim A mulher não tava fazendo nada E aí ela ficou Tipo, um tempo esperando Tipo, sem pegar nada pra mim A minha linha, né? E aí a gente perdeu o C-Bus E agora a gente tem que esperar Doze minutos Pra pegar o próximo C-Bus Que ela ficou enrolando A gente descobriu Que é do SkyTrain Que a gente vai pra lá Só que tipo, uma parada Mas não faz diferença, né? Porque a gente pegou o C-Bus Então a gente já tinha pagado Mas a gente vai Só pra andar de metrô Felicidade, né? Alegria Elas tão morrendo de medo De a gente estar aqui fora à noite Gente, eu não sei olhar Meu app direito Eu não sei se meu app Que não funciona direito Aí, tipo assim A gente entrou numa loja Que só pra conseguir Dar uma olhadinha Na onde que a gente tava A gente adorou a loja Olha, tem pop Ai, que legal É? É Caralho, tá 10 dólares Então, acho que eu tô assistida Eu acho que não é isso Muito bonitinha essa loja Mentira, gente Tamo na Winner's Yeeey A Valentina não tá feliz Ela tá com medo Ela tá com medo Tipo, gente, ela tá na Winner's E ela ainda tá com medo Volta a ficar com medo Quando a gente for embora É pós-traumático É que eu já andei muito à noite Nas ruas de Vancouver Mas eu tava com seus papais Eu tava com meus papais, é verdade? A gente foi na Winner's Comprou nada Tipo, a Duda comprou, né? Mas eu não comprei nada Agora a gente tá Voltando E tipo A gente não tem tempo direito Pra voltar, não A gente não tem tempo direito Pra voltar Porque a gente tá dando Que a gente vai chegar Na escola 10 minutos Do curfew E vamos correr, né? Eu tô quase sem bateria Então provavelmente Eu não vou filmar mais nada hoje Tchau Duas horas depois Olha, agora eu vou contar A nossa experiência Voltando pra escola Se você é da minha família Não assiste isso Pula Pula agora Não assiste, por favor Tá? Que é uma história, né? Complicada Foi assim A gente entrou no C-Bus E aí chegou um cara muito esquisito E sentou Tipo, ia sentar do nosso lado E aí eu falei Não, gente, vamos sair daqui A gente saiu E sentou No outro lugar Daí o cara tava com uma mala Grandona A gente tipo Tacou a mala no chão Abriu E começou a jogar As roupas Que estavam dentro da mala No lixo E aí tinha um grupo De pessoas do nosso lado E a Duda tá Eita, quase que a gente meia A Duda se drogando E a Duda tá morrendo de medo Ali ainda Tá traumatizada Daí a gente tava lá Sentado, né? E aí o grupo Que tava do nosso lado Tava filmando o cara Pra poder mandar pra polícia Depois E aí, tipo, a gente desceu A gente tava morrendo de medo, né? Então a gente ligou pra Julie Pra ela falar com alguma advisor Pra poder ir buscar a gente E aí, tipo, falaram Que não iam buscar a gente Que era pra gente procurar Alguma segurança Só que, tipo O que a gente ia fazer? É 20 minutos andando Do C-Bus Até a escola E a gente ia voltar E o cara tava, tipo Encarando a gente Dentro do C-Bus Eu não sei se vocês viram, né? Porque estavam de costas Mas como eu tava de frente Ele ficava olhando pra trás Toda hora Olhando pra mim Que aí deu uma hora Tipo, a gente desceu do C-Bus Primeiro o povo Que tava do nosso lado Ofereceu levar a gente Até a escola Tipo, andando, né? Só que daí Depois a Julie Ligou de volta Mandou mensagem, sei lá E falou que a advisor Tava indo buscar a gente E aí a gente Entrou dentro do McDonald's Correndo E ficou esperando a advisor Chegar lá E aí, tipo A parede Meio que era um vidro E aí eu tava esperando a advisor Tipo, assim Olhando Tipo, procurando mesmo, né? E aí Esse cara Tava passando E me encarando Só que eu nem tinha percebido Até que ele chegou Até o vidro Fez assim no vidro E me chamou pra fora E aí eu desesperei E aí eu saí de perto Fui lá pro outro lado Vocês viram? Saindo lá pro outro lado Daí O que aconteceu depois? Ah, depois não aconteceu nada Ele só ficou passando Encarando Aí a advisor chegou E aí Quando a gente saiu Eu acho que ele não tava mais lá Porque eu não vi ele Ele não saiu até a gente E a gente atuou no carro dela Voltou pra escola Tranquilo, de boa E as meninas ainda Tão meio Meio esquisitas aqui Tá todo mundo meio Numa vibe Como está a vibe de vocês? Aterrorizada E você? Tipo assim, gente O nosso pressentimento Tava vindo desde a hora Que a gente tava na escola A gente passou pela Spirit Train Que é o caminho do Cibus E tinha um cara Meio drogado Muito estranho Ele chegou assim pra gente Falou alguma coisa com a gente E aí depois teve uma mulher Pair dele que ficou falando Kids Alone Kids Alone Que é tipo Criança sozinha E aí o cara ficou Falando caramba Gente, a gente saiu correndo E aí tipo Eu quero parecer E aí tipo Quando a gente chegou lá A gente ia pegar o Skytrain E aí Do Cibus Do Cibus Porra Do Cibus pro Skytrain É o mesmo lugar É a Waterfront Station A gente saiu Deu uma puta volta Não posso falar Parou A gente deu uma big volta E a gente passou por umas ruas Meio esquisitas Tava meio escuro Tava começando a escurecer E a gente passou por umas ruas Esquisitas Com gente esquisita E a gente se perdeu no caminho E aí foi tipo O maior rolê A gente chega na Winners A gente tava indo pra Winners Eu não sei se eu mencionei essa parte Não comprei nada A Duda comprou pelo menos Eu comprei uma blusa Gente, foi um desastre Tipo, sei história pra contar A verdade Eu vou ter que pagar terapia Eu tive que pagar transporte Eu vou ter que pagar Saúde mental Eu vou ter que pagar Meus remédios Eu vou ter que pagar Antidepressivo E anti-ansiedade Tá bom, tá bom Não é a Duda Isso Em troca de uma blusa De 10 dólares Foram 8 Foram 10 dólares Mas a blusa foi 4 10 dólares Foram as piranhas Agora a gente tava no TV A Valentina botou o tablet dela Lá em cima Aí perde Deixa eu colocar o meu primeiro Ah, deu certo Esquece A gente vai assistir Olha Bom dia Eu já vim mostrar O meu café da manhã Porque ele tá muito gostoso Tô comendo pão com ovo Ali tem mais ovo Ali tem batata Aqui tem chocolate quente E sucrilo Tô doente Mas amei Né, Julie? A Julie não gostou Agora ainda tá de manhã A gente subiu A gente vai assistir A pequena sereia Tô doente A Julie vai trazer chá pra mim A Julie fez chá pra mim Eu botei ele no meu copo Do Starbucks E aí eu falei Nossa, tem gosto de tereré Aí ela O que é tereré? Como assim o que é tereré, Julie? É tereré Eu não lembro quando foi a última vez Que eu gravei hoje Mas hoje eu Hi Hoje eu estudei Depois eu fui tocar a piano A única música que eu sei tocar no piano E aí agora eu Como eu não almocei Porque eu tomei café da manhã muito tarde Eu tô com fome, né? Porque agora são umas 4 da tarde Minha câmera tá suja Agora são 4 horas Hi A gente vai no Tim Hortons A Bárbara me chamou E eu chamei a Julie A Julie vai E a Valentina não me responde Eu também chamei a Duday e a Isa Só que elas também não responderam a mensagem Aí não vai Brincadeira Eu vou ligar pra elas Agora a gente tá Não, a gente não tá perto não Tá tipo metade do caminho Agora a gente tá On our way to Tim Hortons É tipo O caminho do Walmart Vezes dois Tô com muita fome Olha esses quilos Ai Que lindos Tem um pretinho e um marronzinho Esses bichinhos são raros, hein? Eita, pega Não briga não, gente Que que é isso? Olha Tão tretando Eu pedi um Four Cheese Beagle E uma caixinha de Tim Beats De dez O que é four coisinhas? É um Beagle quatro queijos Moça, faz o meu negócio Por favor Porque eu tô com fome A gente comeu E aí quando a gente chegar na escola Provavelmente já vai ter janta E eu vou comer de novo Mas tudo bem Tem um Tim Beats De... Não sei Tem um gosto tipo meio cítrico Não sei se é laranja ou limão Mas é muito gostoso É o meu favorito Agora tá tendo... Caraca, tá vendo? Aqui cinco minutos vai ter karaokê E a gente vai lá Oi, você vai ir para o karaoke? O que? Você vai ir para o karaoke? Diga o meu vídeo Oi! Você vai ir para o karaoke? Não Onde está? Oi! Eu sou a Victoria Oh, sim, mas eu não sei Nós não sabemos Você deve ir Eu estou indo Eu estou indo Bem-vindo, ótimo! A gente vai para o karaoke Daqui cinco minutos Agora já deve ser quatro Agora não é quatro Não é cinco Vamos varem! Gente, o auditório não está funcionando de novo Não, olha o computador Era para estar lá, né? Não está lá E a gente está esperando Só tem a gente aqui Todo mundo foi embora Não sei se vai funcionar não Mas estamos aqui Não funcionou o karaoke Aí a gente veio para a academia E a Duda está malhando E a Valen está fazendo um vídeo Da... Da LaTosho Studios E aí Tchau 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 E aí Obrigado.